Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer essa delícia aqui ó pipoca gourmet, eu preparei de caramelo e de chocolate, muito fácil de fazer, ainda mais agora que tá todo mundo em casa né, tem que inventar umas coisinhas assim, pra criançada e pra gente também muito gostoso, de chocolate e caramelo, muito fácil, acompanha a receita aí então pra essa receita eu utilizei 100 ml de água, coloca tudo na panela tá, uma xícara de 100 ml de açúcar uma xícara de 100 ml de milho de pipoca e aqui eu tenho 30 ml de óleo vamos colocar tudo na panela tá gente é muito fácil isso aqui gente olha aí você mistura um pouco antes de levar pro fogo a gente vai levar isso aqui pro fogão a hora que começa a estourar a pipoca você não precisa mais mexer a hora que começa a ferver você não precisa mais mexer eu vou colocar no fogão e vou mostrar pra vocês vamos levar olha, você dá uma mexida até começar a ferver começou a ferver não precisa mexer mais a hora que começar a estourar a primeira pipoca você tampa e deixa estourar a hora que parar o barulho de estouro de pipoca é porque já tá bom abaixa o fogo quando começar a estourar tá estourou tudo, você tira do fogo e mistura pra envolver o caramelo em todas as pipocas tá aí depois do caramelo envolvido nas pipocas você coloca numa forma espalha ela numa forma pra dar uma esfriada depois de frio e você desgruda uma da outra é facinho aí a metade dessa pipoca eu deixei com caramelo e a outra metade eu fiz de chocolate eu derreti no microondas mesmo 50 gramas de chocolate que eu tinha aqui chocolate ao leite você usa o chocolate de sua preferência derreti no microondas mesmo vou colocar metade dessa pipoca caramelada no chocolate e depois vamos misturar pra envolver toda a pipoca com o chocolate mistura bem vai dissolvendo vai soltando as pipocas uma da outra porque o caramelo deixa ela toda grudadinha mas é fácil de soltar depois de tudo envolvido você vê que já cobriu tudo com chocolate você vai colocar eu usei achocolatado você usa o chocolate de sua preferência eu usei duas colheres de sopa de achocolatado coloquei uma colher de sopa misturei pra envolver a pipoca com esse achocolatado mistura bem e depois você coloca a outra colher de sopa de achocolatado você usa o de sua preferência tá? e tá pronto sua pipoca de chocolate e de caramelo é muito gostoso isso aqui não dura nada viu gente? é fazer e todo mundo come não consegue parar de comer aí você coloca em potinhos pra servir se você preferir fazer em maior quantidade é só dobrar a quantidade da receita tá? olha que delícia essa é a de caramelo fica muito gostoso fica crocante muito crocante precisam fazer pra experimentar e essa é de chocolate e fica muito bonito, né? apresentável gente, não dura nada olha que delícia espero muito que vocês tenham gostado da receita se gostaram curtam aí se inscrevam no canal ativem o sininho fiquem com Deus beijinhos no coração e aí peça